Aê, vem a minha bitch, tá ligado aquela mina que eu fiquei com ela aqui a noite? Veio dizendo que não, ela pensa que me engana Gaspar na voz, pesadinho É o Guizinho, já tu pra caralho L, 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 D, H, parece não, é Ficou comigo uma vez, não lancei mais nada, ligou no outro dia e disse que tá apaixonada Muita calma aí doidona, não se emociona, vem prova que me ama aqui na minha cama Calma aí doidona, não se emociona, vem prova que me ama aqui na minha cama Que nós é bandido e não se apaixona 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 Uma noite você tem pra mostrar que me ama Uma noite você tem pra mostrar que me ama Calma aí doidona, calma aí doidona É o VM no beat, tá? Ficou comigo uma vez, não lancei mais nada, ligou no outro dia e disse que tá apaixonada Muita calma aí doidona, não se emociona, vem prova que me ama aqui na minha cama Calma aí doidona, não se emociona, vem prova que me ama aqui na minha cama Que nós é bandido e não se apaixona Que nós é bandido e não se apaixona Uma noite você tem pra mostrar que me ama Uma noite você tem pra mostrar que me ama Calma aí doidona, calma aí doidona É o PM no beat, tá? É o PM no beat.